Qualquer um em meu lugar Fosse um pouco mais esperto Não batesse vinte e forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento e corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz a noite seu arrem Quero te ver acordar Sem maquiagem Ó o filé! Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse vinte e forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento e corpo Que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar Sem maquiagem É que faz amor selvagem É que fica a pipirinha Alô João Luiz, pipirinha Ideal alimentos, meu amigo Palo da farinha Norte diz, alô Bruno Bora Bruno Sucesso!